Este programa é livre para todos os públicos. Boa parte das nossas relações dependem da capacidade que nós temos de perdoar. Na verdade, as nossas relações dependem dessa capacidade que temos de perdoar. Perdoar as pessoas que nos feriram, nos perdoarmos, porque às vezes é tão difícil nos perdoar e perdoar também a Deus. Quando uma alma, uma pessoa está ferida em relação a Deus e não consegue perdoar Deus, não consegue compreender o movimento de Deus ali na sua história, geralmente ela começa a fechar as portas da graça, começa a andar nas trevas. A falta de perdão ocasiona justamente isso numa alma, ela tranca as portas da graça e a pessoa começa a andar na amargura, nas trevas. Ela se torna uma pessoa que foge das relações, porque tem medo de ser ferida de novo. O perdão abre as portas da graça. O perdão permite que a luz divina ilumine os nossos passos. O perdão nos liberta. A glória do homem é saber perdoar. Eu já ouvi dizer que o perdão é uma ponte que usamos para prosseguir caminhando quando a estrada, por algum motivo, foi interrompida. Então, perdoe e continue caminhando. Eu sei que falar de perdão é mais fácil do que viver o perdão. E eu digo para você, eu também vivo o desafio do perdão constantemente. Nas nossas relações contínuas, nós precisamos estar abertos a esta graça de dar e receber o perdão, porque nos ferimos o tempo todo quando nos relacionamos. Justamente porque somos marcados pelo pecado original e tendemos muitas vezes ao mal, embora queiramos o bem, como nos lembra o apóstolo São Paulo. Não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas uma chave que me ajuda a mergulhar nesse aspecto tão exigente e necessário que é dar e receber o perdão, é reconhecer a minha fraqueza. Quando eu contemplo os meus limites, quando eu percebo o pó que eu sou, quando percebo que eu nem sempre acerto, brota um olhar de misericórdia e o meu coração se dilata para também dar o perdão. Então eu acredito que essa é uma chave muito importante também nas nossas relações. Reconhecer que nós também erramos. E veja, Deus nos perdoa sempre, Ele nos ensina que este é o caminho, perdoar sempre, amar sempre. E Ele que perdoou até mesmo aqueles que o matavam na cruz, através do Seu Filho Jesus. Ele diz, não há limites para o perdão. Quando a nossa alma está ferida, nós corremos o risco de julgarmos precipitadamente as situações, justamente porque a nossa emoção desordenada nos impulsiona a nos defender. E aí está o perigo para quem deseja acertar na vontade de Deus. Por isso, quando falamos de perdão, precisamos também considerar que sem a graça de Deus é impossível perdoar. Não é uma decisão humana, racional, até porque pela razão não tem lógica perdoar. E você encontra muitos argumentos, muitas justificativas, inclusive, para não perdoar se você parar na razão. Perdão tem a ver com amor. Perdão tem a ver com empatia, mas não só. Tem a ver com misericórdia. E o coração de Jesus é misericordioso. Ele vai ao encontro daquele que está na miséria. E Jesus nos chama a ter um coração assim, semelhante ao dele, que se compadece da miséria do outro e vai ao seu encontro. E esta é a grande graça que eu peço hoje, para mim e para você. E só podemos pedir essa graça a Deus, porque para Deus nada é impossível. Nós podemos rezar juntas e dizer, Senhor, Tu que és bom, Tu que és misericordioso, Tu que és um Deus de amor que tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que não se cansa de nos perdoar. Alarga o nosso coração para o perdão. Liberta-nos de todo o ódio, de toda a dor, Senhor. Entra hoje com a Tua luz nas trevas do nosso coração, onde há dor, ferida, escuridão. Dá-nos a graça de perdoar, porque a glória do homem, a glória da mulher, a glória do Filho de Deus está em saber perdoar. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri